Mercê de semelhante bênção, que é a bênção de estar mergulhado no amor de Deus, mercê de semelhante bênção, cada ser é acalentado no degrau da vida em que se encontra. Cada ser é acalentado no degrau da vida em que se encontra. Então, você não precisa atingir determinados degraus para merecer o amor de Deus. O amor de Deus é gratuito. Você é amado e ponto final. Não importa o degrau evolutivo em que você se encontra. Quer ver uma coisa? O verme é amado pelo Senhor, que lhe concede milhares e milhares de séculos, para levantar-se da viscosidade do abismo, tanto quanto o anjo que o representa junto do verme. O verme é amado tanto quanto o anjo. É isso que Emmanuel está dizendo. Tanto quanto o anjo, que representa o Criador perante o verme. Porque cada ser é acalentado no degrau evolutivo em que se encontra. É acalentado no degrau da vida em que se encontra. Ah, então você, ah, eu vou ser amado por Deus porque eu vou merecer. Então, eu vou chegar à angelitude, aí eu vou merecer ser amado. Não, você já é amado. Desde lá, você era amado. Tanto quanto hoje, tanto quanto amanhã, na glória da perfeição moral. Por que isso? É lógico isso. Porque se fosse por merecimento, eu controlaria o amor de Deus. Que ilusão. Porque aí eu poderia dizer assim, agora eu vou te magoar. Vou fazer um negócio aqui que você vai ficar bravo comigo, vai deixar de me amar. Os filhos tentam fazer isso com a gente e não conseguem. Não é você que controla o amor de Deus. Não é você que quantifica o amor de Deus. Ele flui na criação infinita.